Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Três copos de drink, chamado Selvagem, e duas menina parceira da hora. E a felicidade invadindo a night, ao som do DJ Ruivo, é limpinho e rebola. Batendo levemente, sobe o vestido, a poupa e a marquinha, outro fio dental. E um vral, vral, e um vral, vral, e um vral, vral, e um vral, vral. Bate com a poupa e a busa, que eu rasguei o vento, com a nova raia, busa e vral, 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 vral. Bate com a poupa e a busa, que eu tava de melhor, tela na garupa, sem busa e vral, 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 vral. Bate com a poupa e a busa, que eu rasguei o vento, com a nova raia, busa e vral, 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 vral. Bate com a poupa da bunda, rasgando até o vento, montou com a sua amiga e um vral, vral. E um vral, 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 vral. Dois copos de drink chamado Selvagem E duas meninas parceiras da hora E a felicidade invadindo a night Ao som do DJ Ruivo, L. Pink rebola Batendo levemente, sobe o vestido A popa e a marquinha, outro fio dental Correta ela é foda, causa, joga drink Beijou até a amiga montou E um vral, vral, e um vral, vral, e um vral, vral Bate com a popa e a busa Eu rasguei o vento com a nova raia Bate com a popa e a busa Eu tava de meio, tela na garupa Sem blusa e vral, 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 vral Bate com a popa e a busa Eu rasguei o vento com a nova raia Busa e vral, 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 vral Bate com a popa da bunda Rasgando até o vento Montou com a sua amiga e um vral, vral E um vral, 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 vral E um vral, 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 vral DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Copo de drink chamado Selvagem Duas menina parceira da hora אד, vral, vral, vral Que é a busa, vral, vral Depois tem sido агjala